Beleza, então vamos lá, eu vou falar um pouquinho desse torneio aqui do Just Try Me To Surprise Me Que é um torneiozinho que tá fazendo as pessoas quererem tacar o celular na parede, cara É um torneio que a Bandai colocou aqui, na verdade um evento, não um torneio, né Um evento que a Bandai colocou aqui que é muito difícil, cara Não por si só, somente os desafios que esperem um pouco, umas coisas exageradas, né Como também os guerreiros que nós lutamos, é muito difícil Porque, olha, não só começamos com guerreiros com grandes estrelas, né Com muito estrelado e também guerreiros fortes, como também guerreiros muito difíceis Porque o que acontece? A Bandai, nesse torneio aqui, eu tô falando torneio, mas evento Nesse evento aqui, colocou guerreiros muito, mas muito forte Não só em questão do personagem em si, mas o ataque dos guerreiros é muito poderoso também Os guerreiros que estão lutando aqui, não somente tem diferença de, não somente eles ignoram a diferença de cor Ou seja, você pode pegar um amarelo pra lutar contra esse Vegeta que não faz a mínima diferença para ele Não, eles só não ignoram somente isso, como eles também tem ataques absurdos, muitas vezes dando hit kill E isso tá acabando com muitos jogadores, cara Tá muito difícil fazer esse evento E o que a Bandai pede aqui é como derrotar em 90 Cauts, cara Os guerreiros é praticamente impossível Mas por que que isso torna-se impossível, né? Eu vou falando enquanto eu jogo aqui, provavelmente eu vou tomar uma surra, mas vamos lá O que torna impossível aqui, no caso, vencer esses guerreiros Tem vários fatores que vão subindo, mas um é principal Mas vamos começar pelos fatores mais baixos Um dos primeiros fatores que se torna tão difícil derrotar esses guerreiros, cara É a força absurda que eles têm Um especial move desses guerreiros é o suficiente pra te dar um hit kill Cara, isso é ridículo, cara É muito difícil Essa é a mais baixa das coisas que pode ter aqui Nossa, vou começar a mandar mensagem agora Tá, essa é uma das mais baixas Agora, a outra coisa muito difícil que tá aqui, cara É que a inteligência artificial desses guerreiros está muito, mas muito grande, cara Eles estão jogando como se fossem players de verdade Eles conseguem fazer boas estratégias, boas mudanças E são muito inteligentes para se esquivar de golpes e até mesmo para golpear você E não somente isso, aí vem o próximo fator O ki deles sobe muito rápido Ou seja, eles praticamente não ficam sem ki Eles estão sempre energizados, com bastante força Com bastante energia e disposição Trocas boas Uma velocidade incrível de ataque É como se eles estivessem com hack, cara É muito difícil vencer esses guerreiros São muito espertos, cara É muito difícil Parece que eles... É como se eles soubessem o que você vai fazer antes da hora Não somente isso ainda Pra completar, cara A melhor... Eles dão... Olha só O Trunks acabou de dar um hit kill, cara Eles dão o Rise and Rush também E no Rise and Rush é praticamente impossível você conseguir ganhar deles, cara Eles conseguem te vencer no Rise and Rush facilmente, cara Eles são muito fortes, tá vendo? Eles sabem a diferença de cor Eles mudam de guerreiro Eles sabem qual é mais forte Cara, a inteligência artificial está totalmente determinada a te vencer Como se ela precisasse disso pra sobreviver, entendeu? Então eles te matam muito rápido, cara Mesmo você estando com guerreiros fortes Fora que parece que eles estão sempre com equipamentos os mais poderosos possíveis, cara É incrível Mas agora, o que que torna esses guerreiros realmente fortes, né? O que que torna isso difícil aqui? Não é a força deles somente Não é o fato deles parecerem que estão com equipamentos Não é o fato da inteligência artificial ser muito estratégica Não é o fato deles ignorarem a diferença de cor Nada disso é o que torna esses guerreiros aqui fortes O que torna difícil jogar contra esses guerreiros aqui É simplesmente a quantidade de vida absurda que eles têm Ou seja, você começa a jogar com um guerreiro Ele tem 5 vidas Pelo menos nesse estágio aqui que é o hard Eles têm 5 vidas, cara Ou seja, você vai lutar com um Tranks Você não tá, na verdade, você não tá lutando contra um Tranks Você está lutando contra 5 Tranks Então cada um dos guerreiros dele vale por 5 E é isso que tá dificultando Se eles não tivessem essa quantidade de vida absurda Seria muito fácil vencer eles Entendeu? Porque você consegue derrotar a primeira barra de vida deles fácil E nós sabemos, nós que jogamos PVP Que a primeira barra de vida é a única coisa que nós temos durante um jogo Só que essa inteligência artificial Ela tá jogando como um jogador de verdade Ela tem 5 barras de vidas Ela ignora a diferença de cor E ela consegue te dar hit kill por pouca coisa Então é o que tá dificultando vencer esse game Só que é completamente ridículo isso Só que a Bandai não pôs uma coisa impossível As pessoas, eu acho que muitas pessoas não entenderam esse game Na verdade, esse evento aqui veio pra dizer uma coisa só pra você Faça Zenkai Exatamente, cara Porque se você fizer Zenkai Você vai ter condições de vencer esse guerreiro Se você pegar um Zenkai aqui, amarelo No caso a 18 Pra lutar com esse Vegeta Ela vai derrotar ele facilmente De mesmo modo com o Tranks azul ali Se você pegar um Zenkai do 16 Você consegue vencer ele facilmente E o Gohan amarelo ali Se você tiver um Zenkai do Gohanzinho Super Saiyajin 2 lá vermelho Você consegue vencer ele facilmente É óbvio que o seu Zenkai vai ter que estar no level 7 Pra bater esses caras Se você tiver com o Zenkai no level 7 Você vai conseguir passar por esse evento como se fosse nada Vai ser muito fácil pra você vencer esse evento Então no caso aqui Olha só o que ele vai fazer Olha isso Tá vendo? É absurdo, cara No caso aqui é Bandai O que ela tá querendo dizer pra você é assim, ó Faça Zenkai É o que ela tá dizendo pra você Faça Zenkai Que você vai conseguir nesse torneio É ridículo, cara Esse torneio aqui é praticamente Zenkai Por assim dizer É lógico que se você tiver habilidades E for muito bem de jogatina Você vai conseguir fazer isso aqui facilmente Mas eu recomendo você não se estressar Tem muitas pessoas se estressando, cara Eu cheguei a ver vídeos, cara De pessoas Sério, cara De pessoas estressadas, mano Xingando Falando palavrões horríveis E já tive até pessoas perto de mim Que tentou tacar o celular na parede, cara De tanta raiva desse evento aqui Eu acho que não vale a pena se frustrar tanto Por um evento que é praticamente ridículo, né Por assim dizer Você vai apenas ganhar uns tickets que não valem de nada E a única coisa que você vai estar fazendo aqui É querer aumentar o seu ego, né Porque, por assim dizer, cara Pra você poder ganhar desses personagens Eu acho que não vale a pena se estressar por esse jogo Eu aconselho a deixar esse evento de lado Porém, esse evento é bom também Ele tem um objetivo bom na vida de nós jogadores Qual que é o objetivo bom? O bom é que nesse evento aqui A gente pode ganhar bastante habilidade Pra poder jogar na PVP Então é um ótimo modo de treinar Entendeu? Eu acredito que cai muito bem pra treinar esse evento aqui Entendeu? Nossa, eu marquei aqui o que eu fico falando É que cai muito bem pra treinar Então se você quiser treinar aqui Pra poder ficar melhor Pra jogar uma PVP melhor Vale a pena fazer esses eventos aqui Mas não fiquem se matando Pra tentar vencer Nem fiquem tentando achar uma justificativa com isso aqui Isso aqui é ridículo, cara É praticamente Faça Zenkai pra vencer Bem, essa é a minha opinião Eu sei que tá muito difícil aí Eu praticamente, particularmente Não tô me importando muito com esse evento Eu só quis fazer um vídeo aqui pra falar E espero que a Bandai não continue com eventos ridículos desses Porque se esse evento aqui tivesse vindo pra ganhar gema Com certeza muitos jogadores estariam muito frustrados Tem até pessoas falando de pegar haki Haki pra poder vencer esse game Porque praticamente tá impossível Realmente esses personagens estão praticamente como se estivessem Zenkai level 7 Com uma quantidade de vida absurda Ignorando a diferença de cor É praticamente como se você estivesse jogando contra uma inteligência artificial Que tá com haki Então eu acho que isso aqui é Já que tem esses tículos de ridículo aqui Seria mais pra treino Eu particularmente não vejo necessidade de fazer isso aqui Né? Eu acho que é mais como eu disse Pra ego e treino Mas fica aí galera Boa sorte pra quem conseguiu fazer esses eventos Teve pessoas que conseguiram Eu particularmente tô tendo muita dificuldade nessa parte 2 aqui Cara, não consigo Apesar de eu Assim Achar que eu tô indo mais ou menos bem na PVP Né? Mas nesse evento aqui Cara, eu não consigo Não consigo ganhar dessa inteligência artificial Ela tá me dando um couro monstruoso Né? Mas e aí? Diz aí Quem vê esse vídeo Será que teve alguém que conseguiu fazer isso aqui inteiro? Ou estrelar? Bem, cara Vai ser difícil Jogando honestamente Vai ser muito difícil Então galera Falou Até mais Tô roco aí Marca e envio Mas é isso aí Só esse vídeo rápido Abraço Até mais